Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Ampliar e democratizar o acesso à educação superior gera impactos positivos para o desenvolvimento econômico e social do país. Proporcionar este nível de ensino a uma parcela maior da população ajuda a diminuir as desigualdades, a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a geração de emprego e renda. Para falar sobre essa missão, eu recebo o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Wagner Vilas Boas. Seja muito bem-vindo aqui ao Brasil em Pauta, secretário. O senhor assumiu ali a Secretaria de Ensino Superior e logo depois nós tivemos a decretação da pandemia do novo coronavírus no mundo e no Brasil. Como é que foi enfrentar esse desafio ali logo de cara na secretaria, que é uma secretaria estratégica? Olá, boa noite, Paulo. Para nós é uma alegria, é uma satisfação estar aqui no programa Brasil em Pauta. Sim, você tem razão. Foi um desafio ali no mês de março, quando a pandemia estoura no Brasil, mas nós aprendemos que o que não é medido não pode ser gerenciado. Eu me recordo que ali no mês de março, aqui em Brasília especificamente, o governador Ibanez, ele publicou um decreto e naquele decreto alguns estabelecimentos estavam sendo fechados, dentre eles estabelecimentos de ensino. E eu me recordo que uma quinta ou sexta-feira, a UNB, ela suspendeu as aulas e fechou. E aí no final de semana eu comecei a acompanhar Brasil afora, vários estados também decretando o fechamento e as universidades começando a fechar. Minha preocupação foi chegar na segunda-feira no Ministério da Educação e vocês, os veículos de imprensa, nos perguntarem quantos alunos estão sem aula no ensino superior. Então, nós passamos o domingo todo, eu e minha equipe, monitorando as universidades para saber quais instituições estavam sem aulas e quantos alunos e professores estavam sendo impactados com essa medida. Foi daí que surgiu a ideia de nós fazermos um painel de monitoramento do impacto da Covid na educação superior. E ali nós montamos um painel, hoje esse painel está público, está no portal mec.gov.br barra coronavírus. E nós cruzamos ali, Paulo, os dados do Censo da Educação Superior, georreferenciados no mapa do Brasil, onde mostra cada campus de cada universidade federal e de cada instituto federal espalhado nos 790 municípios do país, com o número de alunos e a informação se a instituição havia ou não suspendido as aulas por conta da pandemia do coronavírus. A partir daí, nós começamos a monitorar de perto o que estava acontecendo dentro das universidades federais e aí outras ações começaram a ser desenvolvidas a partir desse momento. Então, o nosso primeiro passo foi conhecer o impacto do coronavírus dentro das universidades federais e o primeiro deles foi a suspensão das aulas. E nós começamos aí, o grande desafio foi fazer esse monitoramento e prestar um serviço público à sociedade, mostrar para a sociedade quais instituições tinham fechado, quantos alunos estavam impactados. Então, esse foi o nosso primeiro desafio naquele momento lá em março. Como é que está hoje? Muito bem, hoje nós estamos com 100% das universidades federais e dos institutos federais, isso totaliza 110 instituições que retornaram às aulas de forma remota, utilizando a tecnologia. Naquele momento, todas haviam fechados. Para você ter uma noção de números, isso impactou a vida de 2 milhões de alunos e de quase 300 mil professores e técnicos só na rede federal, que é onde a SESU e, no caso, a CETEC, nós temos a competência de fazer a supervisão. Hoje, todos retornaram a partir de algumas políticas e de algumas medidas que nós implementamos para o enfrentamento. É isso que eu queria perguntar para o senhor. Houve um protocolo de retomada. Sim, sim. Então, como eu te falei, o primeiro passo foi monitorar e saber o impacto disso. Só que tem um outro detalhe que nós, naquele momento, quando estourou a pandemia, você e os telespectadores têm conhecimento disso, faltava no país álcool gel nas farmácias, máscaras, equipamentos de proteção individual, respiradores e nós temos nas nossas universidades laboratórios, professores e profissionais que conhecem e que poderiam ajudar. Imediatamente, o governo federal, nós trabalhamos em uma medida provisória e nós criamos, nós geramos um crédito adicional, um crédito orçamentário. Nós fizemos uma consulta a cada universidade sobre se a universidade tinha laboratório que poderia transformar, por exemplo, bebidas apreendidas pela Receita Federal de Contrabando em álcool em gel. Então, nós utilizamos e colocamos à disposição da sociedade todos os laboratórios de química, laboratórios de mecânica e todos os laboratórios em favor da sociedade. Com isso, com esse recurso que nós disponibilizamos para as universidades federais e para os institutos, nós começamos a produzir álcool em gel, máscara, fazer reparo de respiradores de hospitais da rede pública e começamos também utilizando a nossa rede de professores, de alunos técnicos a ajudar o país a sair daquela pandemia enquanto chegava máscara, enquanto a indústria colocava álcool em gel. Então, a primeira ação nossa foi ajudar o país fornecendo esses insumos para ajudar. Para você ter uma noção, nós temos no nosso painel hoje mapeado mais de 1.600 ações realizadas pelas universidades federais, como produção de álcool em gel, produção de equipamento, produção de máscara e outra orientação para os estados e municípios. Isso teve um impacto na vida de mais de 24 milhões de pessoas. Uma outra medida que nós adotamos com as universidades foi verificar a demanda que o coronavírus, que essa pandemia, ia ter em relação ao sistema de saúde brasileiro. Nós tivemos algumas reuniões com o Ministério da Saúde. O Ministério da Educação é responsável pela formação e o Ministério da Saúde pelo atendimento. E o Ministério da Saúde verificou que poderia, durante a pandemia, aqueles profissionais de saúde que estivessem na linha de frente, ao contrair a doença, eles sairiam e nós teríamos baixa. Então, a ideia foi formar um contingente de profissionais para suprir essas baixas. Principalmente, quatro profissões. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos. E aí, nós verificamos. No mundo, houve outros países que fizeram isso. Nós colocamos a nossa equipe para trabalhar. Na SESU, nós temos uma diretoria de desenvolvimento da educação em saúde. E os médicos, biomédicos, sanitaristas se reuniram. E verificamos que nós poderíamos antecipar a colação de grau daqueles alunos que já haviam cumprido toda a sua parte teórica e que já haviam cumprido, no mínimo, 75% da parte prática. Ou seja, do internato para a medicina ou do estágio curricular obrigatório para os outros três cursos que eu mencionei. Com isso, Paulo, hoje, nós já colocamos à disposição da sociedade, tanto para o sistema público quanto para o privado, exatamente 7.611 novos profissionais que não estariam em campo se nós não tivéssemos adotado essa medida. E o impacto em relação aos estudantes? Muitos deles, por exemplo, tiveram essa questão do Enem, no caso, que não está sendo realizado em 2020 e vai ser realizado em 2021. Qual que é a análise que a Secretaria faz em relação à preparação desses alunos e a entrada na universidade que deve ocorrer em 2021, dependendo da nota que eles obtiverem no exame? Ok. Muito bem. O Enem, a responsabilidade do Enem não é da Secretaria de Educação Superior, é do INEP, que é o órgão. Nós somos consumidores do Enem. A responsabilidade da SISU está nos processos seletivos de ingresso à educação superior, como, por exemplo, o SISU, que é o processo seletivo para a rede pública, estadual, federal e municipal. O PROUNI, que é um sistema de acesso a bolsas concedidas pelo Ministério da Educação para o setor privado. E o FIES, que é o Sistema de Financiamento Estudantil. Fundo de Financiamento Estudantil. Ambos, ambos não, os três programas utilizam a nota do Enem para o acesso. Como você percebeu... Como que fica isso em 2021? Em 2021, nós fizemos, Paulo, nesse ano, algumas reuniões com as entidades representativas, tanto dos estudantes do ensino médio, por exemplo, nós reunimos com o CONCED, o INEP chamou essa reunião, a SESU, a Secretaria de Educação Superior, participou, o CONCED, que é o conselho que congrega os secretários de educação estadual, que têm a responsabilidade de formar os alunos do ensino médio, e também chamamos a Andifes, que representa as universidades federais, chamamos também órgãos, entidades que representam o setor privado, como a ANUP, a BMS, e todas essas entidades na mesa, foi, então, discutido qual seria, então, a melhor data para a realização do Enem. O INEP fez uma consulta pública e nessa consulta... Ouviu os estudantes. Ouviu os estudantes. Havia três opções, né? Ou o Enem na data normal, ou adiar por um mês, para o mês de dezembro, ou para 2021, em janeiro, ou, então, lá para maio. Note, a maioria dos estudantes, os seus votos ficaram entre janeiro e maio. E maio. Isso ficou claro que eles não queriam o Enem em 2020. E entre janeiro e maio, quando a gente verificou, a maioria dos votos estava somando dezembro e janeiro. A maioria não foi maio. A maioria ficou muito dividida. Então, ouvindo essas entidades, optou-se, então, pelo Enem em janeiro, para minimizar o impacto em 2021. Portanto, o Enem será em janeiro. No período, se não me engano, 17 de janeiro, são dois domingos seguidos. E aí, nós fizemos agora duas conversas com o setor privado e com o setor público. O calendário do setor público está um pouco mais atrasado. Eu estou falando das universidades federais e dos institutos federais. Portanto, o Enem acontecendo em janeiro. A previsão é que o resultado do Enem saia até o final de março. E ali, pela primeira semana de abril, nós teremos o SISU, que é o Programa de Acesso à Rede Pública. Isso vai coincidir exatamente com a finalização do segundo semestre de 2020, que está atrasado. Portanto, nós vamos até o final de 2021. Nós estaremos com a rede pública, com o seu calendário adequado. Vai começar um pouco mais tarde, mas a gente pretende ajustar isso ao longo de 2021. Com relação à rede privada, a rede privada de ensino superior, eles imediatamente migraram para o ensino remoto. Quando o Ministério da Educação publicou uma portaria permitindo que o ensino presencial pudesse ter aula remota durante a pandemia, eles imediatamente migraram. Então, o setor privado, eles estão com o seu calendário em dia. eles vão fechar 2020 agora em dezembro normalmente. Portanto, para que esse setor não seja prejudicado, nós faremos um processo seletivo do ProUni e do Fies ainda em janeiro, ainda em janeiro, para que eles possam iniciar o seu calendário a partir de fevereiro normalmente. Perfeito. Secretário, a conversa está boa, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Perfeito. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o Brasil em pauta. O entrevistado de hoje é o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Wagner Vilas Boas. Não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em pauta. O entrevistado de hoje é o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Wagner Vilas Boas. Só para ficar claro, então, para o telespectador que acompanhou o nosso programa desde o primeiro bloco. Então, os alunos que fizerem o Enem agora em janeiro, eles vão poder concorrer a vagas do Fies e do ProUni em 2021. Em 2021, correto. Lembre-se, nós estamos em um ano atípico, é um ano de pandemia. Então, nós temos que procurar atender todas as necessidades das pessoas. Nós temos alunos que terminaram o ensino médio antes da pandemia. Eu não posso penalizar esses alunos por conta do Enem, que acontecerá só em janeiro. E também não posso atrasar todo o calendário escolar das instituições privadas, porque o Enem... Foi postergado. Exatamente. O Enem será realizado em 2020, será realizado em janeiro de 2021. Exatamente. Então, nós vamos tentar atender a necessidade de todos. Vamos lá. Em janeiro, nós faremos um processo seletivo do ProUni e do Fies. utilizando notas de Enems anteriores. A legislação já permite. Os alunos podem concorrer ao Fies com notas do Enem desde 2010. E no caso do ProUni, ele pode fazer isso com a nota do último Enem realizado. Então, em janeiro, nós faremos um processo seletivo para o ProUni e para o Fies, para alunos que já realizaram o Enem anteriormente. Em anos anteriores. Em anos anteriores. Então, depois disso, durante janeiro, nós teremos o novo Enem 2021, que seria o 2020. Esse Enem será realizado em janeiro, e o resultado dele será divulgado pelo Inep no final de março. Lá pelo dia 28, 29 de março é a expectativa. Na semana seguinte à divulgação desse resultado, a SESU fará o processo seletivo do SISU, que é para as vagas do setor público. Você pode me perguntar, por que você não vai fazer um SISU ainda em janeiro? Porque as universidades públicas não terão ingresso em janeiro nem em fevereiro, porque eles ainda estão terminando o segundo semestre de 2020. Então, coincidiu, vai dar certo que o final do resultado do Enem vai coincidir com o início do novo calendário acadêmico das universidades públicas. Por isso, a ideia é que, início de abril, nós tenhamos aí o primeiro SISU para as universidades públicas. E a seleção para o FIES e para o ProUni? Acontece na sequência. Então, depois que acontece o resultado do SISU, aí, geralmente, a gente ainda não definiu esse calendário, mas aí, na sequência, talvez uma ou duas semanas seguintes, a gente segue com o processo seletivo do ProUni e depois com o processo seletivo do FIES. Isso vai estar acontecendo aí por volta do mês de maio ou junho, alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Uma outra ação desenvolvida pelo Ministério da Educação foi a distribuição de chips para alunos conseguirem continuar tendo as aulas remotas e, se eu não me engano, já são quase 63 mil chips distribuídos no país. Se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir. Essa foi uma ação também bem interessante. A gente ouviu, na elaboração aqui do programa e na elaboração de matérias aqui pela EBC, alunos elogiando a iniciativa e dizendo que isso é importante, porque, em muitos casos, eles não tinham condições financeiras, estrutura, para estar acompanhando as aulas. Como é que o senhor analisa o programa Alunos Conectados? Todas as ações que a SESU fez foi baseada em pesquisas que nós fizemos na nossa rede. Nós elaboramos questionários, soltamos na rede para entender o que estava acontecendo e isso subsidiar as nossas ações. Quando nós, no nosso painel que eu citei aqui no início da entrevista, nós começamos a monitorar algumas instituições de ensino superior retornando às aulas de forma remota e outras não, nós fomos entender por que algumas estavam demorando a retornar. E aí, o retorno que nós tivemos é que eles, há alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que esses alunos não dispunham de pacote de dados necessários para assistir uma aula, fazer um download de um vídeo, por exemplo. Então, o que nós fizemos? Nós levantamos, junto a todas as universidades federais, quem são esses alunos? Faixa de renda, quantos alunos com renda de per capita familiar de até meio salário mínimo, até um salário mínimo, até um e meio. Em qual município esse aluno estava? Nós recebemos essa resposta e identificamos, dentro das universidades federais e institutos federais, aproximadamente 400 mil alunos que poderiam se enquadrar nessa situação. Com isso, nós procuramos, até então, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, para verificar como nós poderíamos atender esses alunos. Nós fizemos reuniões com as operadoras de telefonia celular do país e o Ministério da Educação tem contrato de gestão com a RNP, é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Para quem não conhece, a RNP é uma organização social vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que provê internet para todas as universidades federais brasileiras e institutos federais. E a RNP já tem um contrato de gestão com o Ministério da Educação. E nós verificamos que, no âmbito desse contrato, está previsto a conectividade também para os alunos. Essa conectividade, Paulo, acontece no campus. Hoje, qualquer aluno da rede federal, com a sua matrícula, ele acessa a rede Wi-Fi das universidades. Com a pandemia, esse aluno deixou de ter acesso à internet porque ele ficou em casa. Então, nós trabalhamos, fizemos dois editais, fizemos essa licitação via RNP, nós fizemos remanejamentos orçamentários dentro da SESU e garantimos chips de conectividade à internet para esses alunos, para todas as universidades federais e institutos. Nós poderemos entregar até 400 mil chips. O recurso está reservado, a listação está feita e as universidades e os alunos estão identificados. O que é que precisa? Que a universidade faça adesão a um termo da RNP e mande para a RNP a lista dos alunos que precisam desse chip, dessa internet. E a operadora que venceu a licitação manda entregar lá na universidade a quantidade de chips que a universidade precisa e esses chips já estão sendo entregues para os alunos. A nossa meta, Paulo, é atingir 400 mil alunos, 250 mil nas universidades federais e o restante dentro dos institutos federais. já foram entregues aproximadamente, o número já está mais atualizado, já foram entregues quase 100 mil chips para esses alunos. Muito bacana. Secretário, e o Futuris, que é esse projeto que chegou na Câmara dos Deputados nesse ano e ele prevê algumas iniciativas em relação às universidades, dentre elas a internacionalização, o incentivo à pesquisa e também, o que é muito importante, atrair investimentos para as universidades. Como é que está o desenvolvimento do projeto ali no Congresso Nacional, a interlocução do Ministério da Educação com os parlamentares em relação a essa proposta? Bem, o Futuris foi um projeto da Secretaria de Educação Superior, ainda iniciado em 2019, na gestão do ministro Ventralbe e na secretaria o meu antecessor iniciou. Eu tenho conhecimento do projeto, esse projeto foi amplamente debatido, ele foi objeto de uma consulta à comunidade, depois de uma consulta pública formal. Hoje, ele está no Congresso. Então, acho que agora o momento é discutir no Congresso as melhorias que podem ser feitas. Muita coisa que está no Futuris e hoje, Paulo, nós já podemos fazer. Eu não preciso da aprovação. Algumas questões ali já são colocadas em prática. Exatamente. Algumas questões já são colocadas em práticas. Por exemplo, o Futuris tem a previsão ali do Name Rights, ou seja, o direito de nomear, onde você pode trazer um financiador para a universidade e ele poder ter ali o nome de um prédio, etc. Nós temos universidades no Brasil que já têm isso. Eu posso te citar, por exemplo, a Universidade Federal de Itajubá. Nós temos ali um campus em Itabira, Minas Gerais, que tem muito minério e as empresas que fazem pesquisa na universidade aportam recursos na universidade e você já tem ali prédios. Várias universidades já têm isso, esse investimento privado. O que a gente quer é potencializar isso, é aumentar esses investimentos privados. Nós temos vários tipos de parceria. Uma forma que nós temos de ampliar isso acontece via a Embrapi. Embrapi também é uma... Uma organização social. Uma organização social, onde o Ministério da Educação e o MCT, que aportam recurso, e o setor privado, que tem uma demanda, um problema a ser resolvido, a indústria, seja qual for, procura a Embrapi e o projeto de pesquisa, ele é financiado com um terço, com recursos federais, do Ministério da Educação ou do MCTIC, no mínimo, um terço do setor privado e o outro terço, o outro um terço, são as universidades que entram com a sua capacidade instalada, os laboratórios já existentes e o conhecimento de professores e pesquisadores. Esse ano, por exemplo, a Embrapi foi criada em 2013. De 2013 a 2019, para você ter ideia, nós só tínhamos seis universidades federais, de 69, que eram uma unidade de inovação Embrapi. Essas seis universidades federais, em cinco anos, movimentaram mais de 400 milhões de reais em pesquisa e investimentos, geraram um número grande de patentes e o setor privado, desses 400 milhões, aportou 52%, ou seja, mais de 200 milhões de reais aportado em seis universidades veio do setor privado. Ou seja, é da escala a uma realidade que já existe. Exatamente. E esse ano, em 2020, a despeito da pandemia, nós credenciamos mais 11 universidades federais como polos de inovação Embrapi, nas mais diversas áreas. E a nossa meta é, no ano que vem, credenciarmos mais seis. Ou seja, eu quero ter, pelo menos, 30% das universidades, ainda no início do ano que vem, como polos de inovação Embrapi. Isso vai possibilitar a entrada de recursos privados para o desenvolvimento de pesquisa por meio das universidades federais. Nós fechamos agora com a Embrapi um projeto chamado Educação 4.0, Paulo. Esse projeto, ele está focado na indústria 4.0. E isso, qual é o diferencial disso? É que, para trazer para os projetos de pesquisa, os alunos da graduação, do mestrado e doutorado, para poder criar essa consciência e essa expertise em pesquisa já desde a graduação. O Ministério da Educação está aportando o recurso. Nós vamos conceder, pelo menos, 20 mil bolsas nesses projetos que lançamos agora, no mês de outubro, o Educação 4.0, justamente para fomentar o desenvolvimento da pesquisa dentro das universidades desde a graduação. Perfeito, secretário. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Foi muito boa a entrevista. Uma área estratégica como essa, que também é uma área de projeção do Brasil no exterior. Fica aqui aberto o convite para uma próxima participação do senhor, para a gente discutir mais pontos importantes em relação ao ensino superior no Brasil. Eu que agradeço a oportunidade e conte conosco lá na SESU, na Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação. Muito obrigado. Obrigado. Eu conversei com o secretário de Ensino Superior, Wagner Vilas Boas, e se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga nossas redes sociais ou baixe o TV Brasil Play. O Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto